Opa! O Ilis do Forró! Eita, forró no jeito! Todo mundo vai dançar, vem pro forrózão O trem aqui tá muito bom, o sanfoneiro é bom, é arrochado O povo aqui eu sei é animado, vamos dançar meu porvão Não quero ver ninguém ficar barato, então mexe, mexe, mostra o rebolado Mexe, mexe, vem no rebolado Eu quero ver mulher o seu rebolado, então mexe, mexe, mostra o rebolado Mexe, mexe, vem no rebolado Eu quero ver mulher o seu rebolado Vai balançando, vai surigando DJ Reinaldo Remixes, Produções e Eventos Todo mundo vai dançar, vem pro forrózão O trem aqui tá muito bom, o sanfoneiro é bom, é arrochado O povo aqui eu sei é animado, vamos dançar meu porvão Não quero ver ninguém ficar barato, então mexe, mexe, mostra o rebolado Mexe, mexe, vem no rebolado Eu quero ver mulher o seu rebolado Então mexe, mexe, mostra o rebolado Mexe, mexe, vem no rebolado Eu quero ver mulher o seu rebolado Eu quero ver mulher o seu rebolado Então mexe, mexe, mostra o rebolado Mexe, mexe, vem no rebolado Eu quero ver mulher o seu rebolado Willis do Forró Ela é a dona do meu coração Meu problema é que eu sempre declarei Eu sou do tipo do cara Sempre quis demonstrar Foi aí que errei Hoje ela se sente segura Ela não tem pena, não tem dó Tá fazendo o que quer comigo Hoje eu tô sofrendo Vou cair no goró Ô dono do bar Traz mais uma cerveja pra mim Eu quero beber A mulher da minha vida Hoje me fez sofrer Ô dono do bar Traz mais uma cerveja pra mim Que eu vou beber A mulher da minha vida Hoje me fez sofrer DJ Reinaldo Remixes Produções e eventos Ela é a dona do meu coração Meu problema é que eu sempre declarei Eu sou do tipo do cara Sempre quis demonstrar Foi aí que errei Hoje ela se sente segura Hoje ela se sente segura Ela não tem pena, não tem dó Tá fazendo o que quer comigo Hoje eu tô sofrendo Vou cair no goró Ô dono do bar Traz mais uma cerveja pra mim Eu quero beber A mulher da minha vida Hoje me fez sofrer Ô dono do bar Traz mais uma cerveja pra mim Que eu vou beber A mulher da minha vida Hoje me fez sofrer Bora bebê Mas não vai chorar não, hein? Ai Cheguei, 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 cheguei É o Willis do forró Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Arrocha o trem Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Arrocha o trem Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Arrocha o trem, servanete E buia, vai! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Vem safadinha, vem comigo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vai balançando Vai swingando Vai! Eu te chamei mulher pra sair Mas você não quis saber de mim Agora fica me ligando Mandando mensagem E mandando áudio Falando bobagem O trem aqui tá bom Não quis me acompanhar Agora não reclama Eu sou homem direito E eu te respeito E eu te respeito Você vai ficar brava Mas se quer saber Vou falar Tô na farra boa mulher Tô na vaquejada Eu tô tomando uma gelada Na vaquejada Tô com a mulherada top Aqui na vaquejada Mas o meu coração É só se eu me amar Bora balançar Aqui é o Willis do forró Eita forró do jeito DJ Reinaldo Remixes Produções e Eventos Eu te chamei mulher pra sair Mas você não quis saber de mim Agora fica me ligando Mandando mensagem E mandando áudio Falando bobagem O trem aqui tá bom Não quis me acompanhar Agora não reclama Eu sou homem direito E eu te respeito E eu te respeito Você vai ficar brava Mas se quer saber Vou falar Eu tô na farra boa mulher Tô na vaquejada Eu tô tomando uma gelada Na vaquejada Tô com a mulherada top Aqui na vaquejada Mas o meu coração É só se eu me amar Tô na farra boa mulher Tô na vaquejada Eu tô tomando uma gelada Na vaquejada Tô com a mulherada top Aqui na vaquejada Mas o meu coração É só se eu me amar Menina dos olhos verdes Há muito tempo você mexe comigo Você percebeu E só me dá castigo Amolece esse coração Te liguei várias vezes Você disse não Muitas vezes eu vi você chorar Você tá do lado de um cara fraco Que só te enche o saco Manda ele embora Vou ser direto com você Eu quero você em meus braços Não quero ficar por ficar Quero lance sério Eu quero te amar Eu sei que você já sofreu Nas mãos daquele sem compromisso Eu vou fazer diferente Vou te pegar no colo Então fica comigo Mulher vem ficar comigo Mulher vem ficar comigo Muitas vezes eu vi você chorar Você tá do lado de um cara fraco Que só te enche o saco Manda ele embora Eu vou ser direto com você Eu quero você em meus braços Não quero ficar por ficar Quero lance sério Eu quero te amar Eu sei que você já sofreu Nas mãos daquele sem compromisso Eu vou fazer diferente Vou te pegar no colo Então fica comigo Então fica comigo Mulher vem ficar comigo Mulher vem ficar comigo Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peito Imagina uma novinha Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagine uma novinha, véi Meu arrocha o trem DJ Reinaldo Remixes, Produções e Eventos Comigo assim, olha aqui eu Estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim, ó Olha a mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagine uma novinha, meu velho Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Eu disse, olha a mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Imagine uma novinha, meu velho E essa é pra galera das Cavalgadas Especialmente a meu amigo João Prozinho Arrocha o trem, vem! O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Bora só fornei Um velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer Um velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer Mas os pinhaços do véi Quebrou 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 mais os pinhaços do véi Travou, do véi, travou, do véi Travou, mas os pinhaços do véi Travou os pinhaços do véi Travou! Trava nada, né, Jô Blosinho? Aí é a arueira, menino! Vai balançando, vai swingando Aqui é o Willis do porró, o Willis do porró DJ Reinaldo Repixes, Produções e Eventos Um velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer Um velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer Mais os pinhaços do véi Quebrou mais os pinhaços do véi O Willis do Forró 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 DJ Reinaldo O Willis do Forró O Willis do Forró O Willis do Forró Eita Forró O Willis do 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 Forró